Presidente, nós tivemos um aumento da criminalidade, ou melhor, do número de homicídios na capital em mais de 200%. Nós temos um efetivo, há muito, se sabe, que não atende à necessidade da segurança pública no Estado. E o próprio governo do Estado concorda com isso, a ponto de convocar 60 militares que estavam no interior para vir cobrir o déficit que existe na capital. Aí eu me pergunto se é para que os homicídios ocorram no interior. Nós temos hoje um grupo de excedentes do último concurso que foi prometido pelo governo do Estado para que possam vir a assumir, ou melhor, passar pelas etapas necessárias para possivelmente integrar a Polícia Militar do Estado de Tocantins, prometido há quase um ano e até hoje não foram chamados. Nós temos a necessidade de concurso público que, infelizmente, demora-se quase uma década para que venha a promover a sua realização. Eu não sei se é porque pensam em segurança pública como se fosse número, gasto e não como investimento. E aí